O que eu aprendi no curso Master foi ter criatividade, desenhar desde os bolsos até obras de arte. A não desistir e não ter medo de alcançar os meus sonhos. Finanças, tanto pelos meus desenhos, tanto pela vida, até a paciência. É como viver da arte em geral. Criar portfólio. Está sendo muito legal fazer o curso. Então, party look nice.